Vem aqui, imagens. Eu comi churro de Michael Jackson com não sei o que, desenho zoado de computação. E aí, tá muito engraçado isso aqui. É o Zão, parecendo um roqueiro. Essa aqui tá zica. E essa tá melhor. Que maneirinha. Não, não. Possível não. Também não, também não. Também não, também não, não. Cadê o trem aqui? Cadê, 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 cadê? Screenshots. Tô aqui, mano, tô aqui. Tá indo no banheiro? Vou levar ele. Só molhar o cabelo. Vai com um viciadão nas paradas, colhendo a Chopica e meu louco. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, tru, 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 tru. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. É isso, é isso, é isso. Meme, Ednaldo Pereira Supremo e Cachorrinho Dog Liri. Quem quiser me adicionar no Bigo, evita um tempo que eu não entro, né? E... Show, legalzinho, balado, aviciadão, danadinhas. E é isso. Mas eu vou encerrando por aqui, fofo.